E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer três decorações aí pra cozinha de vocês. Esse vídeo é em parceria com o meu amigo Richard, então vão ser três decorações aqui no meu canal e três decorações lá no canal dele. Então assim que você terminar o meu vídeo, você corre lá pra conferir as ideias que ele preparou pra vocês, porque tá bem legal. Então agora, cata a lista de materiais e vamos lá para o tutorial. E pro nosso primeiro DIY, vamos precisar de três molduras, pode ser do tamanho que você preferir. Comecei tirando aquela parte de trás que tem ali na moldura, porque eu vou pintar todas elas. Então eu comecei passando uma camada de tinta branca aí nessas molduras. Depois que secou essa tinta branca, eu pintei todas elas de preto. Enquanto as molduras secam, vamos encapar aquelas partes de trás ali das molduras. E eu encapei todas elas com esse papel adesivo de chevron e eu achei que ficou muito legal. Agora pegue esse desenho, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e recorte ele. Agora é só colar ele ali em cima daquelas madeirinhas que a gente encapou. Cole a chaleirinha dessa maneira mesmo, meio inclinada. Então é só passar cola e colar ela ali em cima. Cole também a sua xícara em um desses quadradinhos. Agora posicione os três dessa maneira que vocês estão vendo aí no vídeo. E desenhe como se fosse o café que estivesse caindo lá na xícara. É só pegar aí o lápis, o que você tiver por aí, e desenhar algum líquido caindo até chegar lá embaixo da xícara. Depois com uma canetinha permanente, é só você contornar e pintar tudo isso aí. Agora com tudo pronto, é só encaixar todos os quadrinhos na moldura, e já vai estar pronto aí pra você colocar na parede. Para o nosso próximo DIY, vou usar esses pratos de papel que você encontra em casas de festa ou em lojinhas de 1,99. Os meus pratos já eram brancos, mas mesmo assim eu decidi pintar eles pra ficar com acabamento melhor. Você pode também pintar da cor que você preferir aí pra combinar com a sua cozinha. Agora pegue o desenho desses pássaros, que o link está aqui na descrição, e recorte eles. Para fazer o fio dos pássaros, vou usar fitinha de cetim preto. Então passei ali cola quente e colei a fitinha ali em cima do prato. Depois passei cola ali em cima do passarinho, e colei ele ali em cima do fiozinho. E olha só que lindo que fica, gente! E pra fazer os outros pratos, é tudo o mesmo processo aí do primeiro. Depois de tudo pronto, é só você colar na parede da maneira que você preferir. Gente, eu achei que essa decoração ficou muito linda. E pro nosso último DIY, comecei recortando 4 pedacinhos no isopor, de 18cm por 18cm. Depois eu encapei 2 quadradinhos com papel color set preto, e 2 com color set cinza. Mas também pode ser da cor que você preferir. Depois que encapou todos eles, junte os quadradinhos com cola quente, dessa maneira que vocês estão vendo aí no vídeo. Pegue também esses desenhos, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e recorte eles. Como eu já tinha alguns detalhes pretos ali no quadradinho que eu fiz, eu vou colar esse bule do outro lado. Então eu passei a cola ali na parte preta, e colei a parte de trás do bule, que é a parte branca, pra ficar aparecendo melhor os detalhes. E fiz a mesma coisa com a xícara. E olha só que legal que fica! E pra colar na parede, é só usar a fita dupla face. Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal se você for novo por aqui, e seja muito bem-vindo, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então é isso, até o próximo vídeo e... Falou!